Olá pessoal, vejo o que é que trago para vós. Bombas de cal, só que não só trago bombas com gasolina. Venham cá. O Ralf também vai. Traço isto de gasolina, é algo no meu horário de tudo, não quero pegar fogo ao mato, apesar que temos aqui um espaço aberto. Tem um bidão de 20 litros, à partida vai ser com caldo, vamos tentar meter dois quilinhos no saído tal, tenho aqui mais um bidão de 6 litros d'água, tenho mais 5 litros, portanto temos festa hoje, vamos começar já com esta. Não tentem fazer isto em casa. Temos que começar num bidãozito, também, de 6 litros, sem só tirar a água o máximo possível. E lembrando, sexta-feira temos o primeiro vídeo, o primeiro episódio, neste caso, sanatório de Valongo. Depois, sexta-feira, já sabe, passa lá as 8 horas, já tem lá, no canal. Agora é que ela passa dois mil anos depois, eu que achei de mil. E aí, se tem mais um monte de avastar. Ah, isso é meu ford. Agora, garrafão de 6 litros d'água, consegui arranjar um de 6 litros com água. Vamos lá, vamos lá ver o que vai lá. Que, não é? Não, para tampar a vergonha. E aí, vamos lá. Boa, já está indo já. Boa, já está indo. Olha paraquilo, já está enxado. Olhinho o bicho. Lembrando, todos os plásticos. Já tive aqui mais que uma vez. Gravação, tudo vai ser apanhado, vai ser... Tem caminhar para o lixo. Tudo pertinho. Nada fica aqui, não deixámos nada. Prontos, menos o... Marca do quadro. E não há nada a fazer. O Ralf saiu de medo, ali ao fundo. Eu acho que nunca ouvi tão sossegado. O que é que vamos tomar? Vamos mandar uma pequenina. Uma pequenina aí para dentro. Ou isso. Olha isso, grande ideia. Pequenina ali para o buraquinho. Vamos lá para meter água. Vamos tirar aqui para o buraco. Para aquecer. O senheiro. O senheiro? Já está aqui no inferno. Eu vou esperar-te. Cachou! Estava me ferido, foi quando estava a apertá-la. Mas essa tem que ser para ali. Cacau. Essa tem cacau, andou um bocadinho de cal. E não mete muita água. Agora temos que falar de litro e meio, para ver a diferença. O que gostei foi daquela, de 5 litros. Comenta aí mais, qual é que mais gostaram. Para mim foi a de 5 litros. De 6 litros neste caso, como eu disse. Aquele é que é de 5 litros. Também vamos estourar aquele de 5 litros. Para mim aquele de 6 foi qualquer coisa do outro mundo. Ainda deu mais alto que o outro. Ou seja, está aqui estourado de 5 litros. E esse que eu estou a falar só saiu na página. Vai estar o link na descrição das nossas páginas. Inclusive também do canal da Elizabeth, que é a que está a gravar. E a cá. E a cega. E a cega. E a cega. E a cega. Pelo menos para a outra cama. Os cartões todos cheis. Já vai gastar 2 gigas aqui. E os cartões todos cheis. Vamos lá. Será que vai ser castanho? 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 Lembrando, não tentem fazer isto em casa. Isso mesmo. Certo. Olha... Tem que estar no rio! Telto alto, é o tampa! Come fecham a tampa! Como está a especial? Estou aqui? Olha este, esta aqui que ficou Desculpem o corte Temos a G3 para não estar a demorar muito Assim acordei a vida Vamos folher uma aqui Vamos tentar arranjar alguma coisa para meter E também temos isto ainda Isto tem que ter uma garrafa Ainda temos aqui as latinhas Vamos ver Vamos ter uma aqui dentro Não cabe Não vou fechar, é óbvio Não tenho que fechar Para meter é uma pequena vez também daquele vidão Vamos lá, primeiro buscar a água Primeiro Mais para fora Mais para dentro Vamos ver Doce 5 metros ainda mandou ali o coiso ali para o monte ora bem próximo o que é que vamos fazer à próxima? vai para o buraco olha a próxima deixa eu meter um buraco por aí fiz aqui uma rolha isso é para juntar ali que é para tudo baixo vai Camilo, esta é a maior vinha? e vais meter a de quilômetros de buraco é? 2 litros de água de água não esta é de cola cola só mexicada só felicidade deixei deixar o link da coca-cola no descrito também vai 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 deixando já ir o like já vi que isto está fixe se assistiu até aqui é porque gostou deixa já ir o like toma toma vai 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 Eu lembrei uma cacera Olha, aqui está a ver ali no meio daquelas coisas Vai ficar tudo branco Ou assim no meio de uma árvore Vai lá deixar então Pessoal, vamos lá, vamos lá, deixar ali Eu me lavo a beira para não puxar Garrava de litro e meio de Coca-Cola Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pessoal, olha aquilo a falar Foi tarde Pessoal, quero agradecer a todos Estes dois dias Estivemos Perto de 20 a 25 subscritores novos Alguns deles só subscreveram Deiram like em algum vídeo ou outro Mas Alguns também deixaram comentário E Quero dar um salve Como eles dizem os brasileiros Ao Fado Lucão O Fado Lucão deixou bastantes comentários Deixou um bom feedback Quero agradecê-lo E quero pedir-lhe a ele Para partilhar com os amigos dele Prontos Vai expandir o canal Quero também dizer Estamos agora nos 102 A última vez que eu vi Estávamos nos 102 Subscritos Quero dizer Que aos 300 Pronto, já vou dizer uma metro de 300 Vou vir aqui com um bidão de 200 litros Nem que seja com gasolina Ainda vamos tornar-la aqui Um bidão de 200 litros Fica aí Obrigadão E aí